Oi gente, tudo bem? Gente, hoje é sexta-feira, dia de faxina e eu vou lavar para vocês verem o banheiro, tá? Gente, hoje eu tô com o meu companheiro aqui, o Ourinho, e nós vamos nos salvar de mais. Gente, não repara minha boca, tá? Porque o Lucas bateu a cabeça aqui e deu essa feridinha aqui, mas releve, tá? Gente, então eu vou lavar o banheiro hoje e vocês acompanham comigo, tá? Eu vou dar uma faxina assim no banheiro, a minha mãe tá aqui, então enquanto ela tá aqui é bom pra mim, que aí eu vou, né, ela fica com o Lucas pra mim e eu vou lavar o banheiro direitinho. Então vocês vêm comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 tá bom? Dá bastante like pra mim aí, porque tá fazendo a faxina mais vezes, tá? E mostrar pra vocês. Então tá, até o próximo vídeo então, um beijo, tchau!